Olá, aqui é a Paula Barros e hoje eu vou falar sobre o Destino Contará a Minha História de Cris Rodrigues. Então, vem pra Nádia! Então, se você tá procurando um livro que você quer ler para refletir a sua vida, pensar na sua história, esse é o livro ideal. Esse livro faz a gente pensar que as nossas atitudes podem refletir, né, lá na frente, no nosso futuro, no futuro das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que pensar no que a gente faz, né, como a gente contribui para a nossa história, para o nosso futuro e como tudo pode ter muitas consequências, tanto para nós quanto para os outros. Então, aqui a personagem principal é Augusta, né, e ela é uma senhora, uma senhora amarga, uma senhora rabugenta, que vive sozinha, que trata mal os empregados, que ela só tem uma vontade, morrer, né, é o desejo dela. O desejo dela é morrer logo. Só que aí ela começa a culpar o Destino. É, porque o Destino fez isso comigo, porque o Destino fez eu ficar com essa vida horrível que eu tenho. E fica reclamando, reclamando, reclamando. Até que aparece pra ela quem? O próprio Senhor Destino. E fala assim, que isso? Você tá falando de mim, que eu sou o culpado pela sua vida? Tem certeza disso? Aí ela fica assustada, pensa, será que eu tô variando já? Será que já tô ficando caduca? E aí a gente vai começar a deslumbrar essa história maravilhosa, o Destino falando pra ela, não sou eu o culpado disso. Vamos ver o que aconteceu? E aí ela fala, então, já que o Senhor não é o culpado disso, o Senhor não pode fazer com que eu volte na minha história e consiga reparar todos os meus erros? Será que eu posso reparar esses erros? Será que eu não teria uma segunda chance com a minha história? Então aí o Destino fala que não na hora, mas depois ele resolve sim dar essa chance pra ela. E aí que vai começar a história maravilhosa que a gente vai deslumbrar, a gente vai ver a Augusta desde a infância, a fase adulta e de novo a fase idosa. Tudo que aconteceu pra ela ser amargurada, pra ela ser sozinha, tudo que ela fez, tudo que aconteceu com ela. As coisas que realmente abalaram a vida dela, que fizeram ela mudar a personalidade e se tornar uma pessoa tão amarga. E também as coisas que ela fez. Então a gente fica com raiva dela, a gente fica com dó dela, a gente fica torcendo por ela, a gente fica revoltado com algumas coisas que ela faz. A gente fica pensando, não é possível que isso vai acontecer. E aí vem o Destino e vai lá e sempre tem esses encontros com ela. Toda vez que a história tem um assunto importante, eles se reencontram. E é muito gostoso de ler esse livro. Gostei muito dessa história, essa trama assim. Nunca tinha lido nada desse tipo. Então achei que foi uma pegada muito legal da autora falar sobre um assunto tão diferente. Gostei muito mesmo. Então a gente vai torcer com ela, a gente vai chorar com ela. Tem coisas que a gente vai ficar abalado. E também tem a época lá atrás, né? 1940, mais ou menos. Teve a guerra, a gente vai vivenciar algumas coisas que aconteceram. Um pouco do nosso passado, do Brasil, da história. Achei muito interessante isso. As lavouras de café. Os emigrantes, né? Que vão lá lutar para conquistar alguma coisa. As pessoas que sofrem em busca de uma vida melhor, que vão tentar outros trabalhos. Então tudo a gente vai vivenciar aqui. A gente passa por alguns lugares do Brasil. E achei muito, muito interessante. Gostei muito da personagem que cuida dela. Que achei assim, de uma personalidade maravilhosa. Que é tipo a madrinha dela. Gostei bastante. E a gente vai se emocionando. A gente vai vendo outros assuntos também muito importantes abordados nesse livro. Tem assunto, para quem tem necessidades especiais, que eu amo muito, né? Porque eu tenho uma filha assim. Tem assuntos de crises familiares que todo mundo tem. É a questão das dificuldades enfrentadas na sociedade. Então, assim, tem muitos assuntos abordados muito bons. Que a gente vai refletindo. E o final da história, gente. Olha aquele finalzinho que a gente fica assim. Ai, com gostinho de quero mais. Gostando muito. Terminou perfeita essa história. Muito bom. Numa época aqui que ela colocou maravilhosa do ano. E, assim, terminou maravilhosa. Então, recomendo. E a gente vai descobrir o porquê que a Augusta passou por tudo isso. E o que que ela conseguiu fazer. Então, ela amadureceu. Então, o que aconteceu. Tem muita coisa aqui. Vocês precisam ler, né? Eu não posso falar mais. Senão, eu vou ficar dando spoiler. Mas tudo que a Augusta se tornou por causa do destino. Por causa da junta do destino. Então, a gente se apaixona pelo destino. Eu já estou querendo ler o próximo livro. Que ele também está de novo na história. Então, parabéns à autora, Cris. Gostei muito da história. Foi uma história, assim, que fez... Eu refleti bastante. Lembrei de Éramos Seis. Que foi o meu livro preferido do ano passado. Também a gente vê como uma mãe sofre as decisões que ela pode fazer. O que pode alterar a vida dos seus filhos. Então, é uma história, assim, muito, muito, muito boa. E que eu recomendo para todos lerem. Então, assim, eu me apeguei aos personagens. Quando acabei de ler, assim, fiquei com saudade dos personagens. E é uma história que você dá vontade de entrar lá dentro do livro. E chacoalhar a Augusta. E, sei lá, entrar no meio da história. Ainda bem que tem o destino para entrar lá para a gente. Então, eu me senti muito, muito, assim, inserida na história. Foi uma história muito bem escrita. Parabéns à autora. Foi o meu livro preferido, né? Dos nacionais que eu li o ano passado, em 2020. E espero que o próximo também eu leia em breve. Gostei muito. Recomendo, gente. Leiam, comprem, adquirem esse livro. Que está maravilhoso. Tá bom? Então, é isso. E olha só, gente. Ele tem mais de 400 páginas. E eu nem senti essas 400 e poucas páginas. E olha que eu não gosto muito de calhamaço. E, sabe? Foi muito gostosinho de ler. Não cansei de ler. Foi um livro que eu... Ah, sabe? Parecia que estava lendo um livro pequeno. Foi um livro muito bom. Então, se vocês quiserem adquirir, tem no site da Editora Coerência. No site da Amazon tem e-book também. Eu vou deixar aqui o Instagram da autora. Sigo que é uma autora, sim, que está sempre à disposição. E a minha colega, né? Que eu também publiquei o livro junto com ela pela Coerência. E amei. Amei, Cris. Parabéns. Tá bom? Então, é isso. Se quiser ver a resenha escrita desse livro, vai lá no Instagram. Nas minhas redes sociais que eu postei também. E sigam nas redes sociais. Dá um joinha no vídeo pra ajudar o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.